Cid, é com muito prazer que eu, Tânia Regina Silva Garcês, Ana Paula Martins Amaral e Tatiana A Zambuja, o Jacol, vem lançar o nosso livro O Biodireito e o Direito da Personalidade, Questões Polêmicas pela Editora Tote, já está disponível em Kingdom, pela Amazon, num preço de R$ 103,00 e pela própria Editora Tote, a R$ 115,00 e é um super prazer trazer o lançamento e fazer o lançamento desse que vai ser um livro que vai ser de cabeceira pra você que tá esperando temas bastante polêmicos no que tange à interdisciplinariedade da bioética, do biodireito, dos direitos humanos e do direito à personalidade. Foi um livro que Maria Helena Diniz e Cláudia Loureiro coordenou. São 28 temas bastante polêmicos. O nosso, ele está descrito no capítulo 9, onde a gente traz os embriões excedentários, trazendo toda uma reflexão a respeito da proteção à vida e aos direitos da personalidade pra esses embriões excedentários. A gente faz, assim, uma abordagem ético, jurídico desses embriões excedentários no capítulo 9. Mas o livro tá recheado de muita coisa interessante. Tem o direito a envelhecer com dignidade, tem a respeito da bioética e os direitos da personalidade e a pesquisa envolvendo os seres humanos, os aspectos atuais da dignidade do corpo humano sem vida sob o prisma desse biodireito e dos direitos da personalidade, o direito à proteção de dados como direito da personalidade, a proteção aos dados genéticos, pessoas sensíveis face à ética e à bioética, o direito ao nome social, principalmente depois com a mudança do direito ao nome que a gente teve com a nova lei dos registros públicos. E é um livro recheado. Ele realmente é um livro que vai valer a pena. E eu tenho certeza que você vai gostar muito. Tá aqui na Amazon, volto a dizer, tá o preço por Kindle, no valor de R$ 103,00. E na própria editora, a editora Tote, manda pra sua casa R$ 115,00. Foi um super prazer escrever com essas duas grandes professoras da Universidade Federal, principalmente sobre a batuta de Cláudia Loureiro e nada mais, nada menos que a papa do direito civil, que é Maria Helena Diniz. Bom congresso e um grande beijo pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.